Chegou a hora da nossa atividade. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos na videoaula de hoje? Um pouquinho o vídeo, vai lá e pega o seu caderno base volume 3. Pegou? Ótimo! Agora, abra ele na página 108, que nós vamos estudar as páginas 108, 109 e 110. Bem, diante da explicação da professora Ana Carolina e dos textos que estão na página 108, responda a questão. Além dos conhecimentos que temos a respeito das Olimpíadas, também vimos que os elementos da natureza estão presentes em todos os momentos históricos da sociedade. Então, vamos praticar nossos conhecimentos acerca dos assuntos, as plantas e os animais? Questão número 1. Conforme os textos 1 e o texto 2, responda, qual é o principal símbolo das Olimpíadas na Era Moderna? E B. O que significa os anéis olímpicos? Letra C. Escreva o nome da mascote da Olimpíada do Rio 2016 e o que ela representa. Esqueceu, não lembra? Volta lá no vídeo da professora Ana Carolina que ela explicou tudo isso. E letra D. Agora escreva o nome da mascote da Paralimpíada do Rio 2016 e fale um pouco sobre a flora brasileira. Para quem não sabe, a flora brasileira são as nossas matas, as árvores, as plantas. Exercício 2. Lê as informações e, a seguir, responda o que se pede. Os ambientes das plantas. As plantas vivem em diferentes ambientes. Nós temos três quadros aqui. No primeiro, ele mostra o terrestre. Nós temos uma árvore. No segundo, mostra o aquático. E temos a planta Vitória Régia. E por último, o aéreo. Nós temos uma planta chamada Orquídea. As plantas que vivem na terra são chamadas de terrestre. As plantas que vivem na água são chamadas de aquáticas. As plantas terrestres que se desenvolvem acima do solo e cujas raízes se prendem no caule de outras plantas são chamadas de aérea, como nós vimos na imagem acima. Agora, responda as questões. Letra A. Na sua casa, existem plantas? Sim ou não? Você vai marcar um X na resposta correta. Letra B. Escreva o nome de algumas plantas que tem na sua casa. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Eu estou à disposição. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima.